Olá guerreiros, seja bem-vindo ao meu canal e eu sou o Kairos Fênix. Este é o canal Lâmina da Sobrevivência, um canal que trata de sobrevivencialismo. Guerreiros, se você ainda não for inscrito, se inscreva agora clicando aqui no botãozinho vermelho para você receber novos vídeos no meu canal, que são vídeos super legais. E eu ainda estou em produção da série A Transição. Aguarde pessoal, porque a chuva está dando um pequeno atraso. E nesse caso eu estou mostrando para vocês as minhas 3 mochilas, que cada mochila tem a sua função específica. É uma atividade que eu sempre gosto de utilizar, que é a minha mochila cargueira Mountain de 75 litros. Essa normal, a média, que é de 38 litros, que ela serve tanto para mato como também para a área urbana, em termos geral. E é a minha mochila para colocar meu B.O.B. Como vocês podem ver aqui no card em cima, vai aparecer, ó, apareceu, que vocês vão ter acesso direto do meu B.O.B. E a minha pequena mochila, que é para uso diário, que eu sempre levo com ela, com meu E.D.C. e outros equipamentos como documentos e outros artifícios que eu posso utilizar no dia a dia. Então vamos às apresentações. Para aqueles que estão em busca de aventuras, bushcraft, atividade no mato e tecnologia primitiva, utilizar uma mochila de grande proporção para você levar em seus acampamentos e aventuras, para levar o que você precisar. E nesse caso, a mochila cargueira é uma mochila ideal para levar para todas as atividades que você precisa, dentro do seu acampamento, aventura, bushcraft e outras atividades ao ar livre. Nesta minha mochila, que eu vou apresentar aqui, ó, é uma cargueira. Ela é muito útil, que eu levo com ela no mato. E é com ela que eu estou fazendo a série A Transição. Com ela, aqui vocês têm umas presilhas que prendem aqui o bolso superior, que é um tipo de saco. A marca é da Trilhas e Rumos. E por que eu escolhi essa marca? Porque eu, quando eu comecei a buscar uma mochila muito interessante para mim, para as atividades dentro do mato, aí eu não sabia muita coisa. Lá então eu tive o acesso das informações do Juliano Toniolo, que vocês vão ver na descrição do canal dele aqui embaixo. Que ele mostra muitas mochilas. Ele tem diversas mochilas. E ele indicou essa daqui em um dos vídeos dele. Então, eu comprei o mesmo e realmente a mochila é muito resistente. Mochilas para acampamentos é justamente para levar a grandes quantidades de objetos que vocês vão precisar ao ar livre. As mochilas cargueiras é justamente para levar a grandes quantidades que vocês vão precisar para passadinhas foras. Por isso que elas são muito grandes, para aqueles que estão começando. Não é fazendo nenhum marketing ou merchandising dessa marca Trilhas e Rumos. Mas é porque ela realmente apresenta grande qualidade e eu sou a prova disso. Que ela ainda sim beneficia muitas coisas que eu vou levando aqui dentro. Ela ainda é muito resistente e já tem anos de uso com ela. Ela tem três partes do suporte para poder prender. Que é as alças para colocar no ombro, a barriqueira e também para prender no ombro. Tendo esses três artifícios, vai distribuir um peso em três vezes. Dividido por três. E fica muito mais fácil carregar grandes quantidades de objetos que você precisa. Por isso, a minha mochila é de 75 litros da Trilhas e Rumos. Não é fazendo propaganda não. É porque realmente a qualidade que eles fazem de mochila é excelente. Aqui também é uma mochila da Trilhas e Rumos. Que é uma mochila média de 38 litros para Campi. É com ela que eu levo meu EDC e pequenas quantidades de objetos. Quando eu preciso passar algum tempo fora, mas de curto tempo. Por isso, essa daqui é ideal e também para poder levar uma pequena quantidade. Não grande para passar um longo período. Apesar que o zíper dela aqui quebrou. Se eu não puder trocar o zíper dela. Olha só, correu aqui que eu também andei um pouco com ela na praia. Se eu não puder substituir esse zíper, então eu vou ter que costurar. Mas ela ainda está bastante funcional. E com ela eu levo também garrafas aqui nas laterais. E para finalizar. Essa minha pequena mochilinha. Que é para cintura. Ela é muito eficiente. Eu levo para ela todos os dias quando eu vou precisar sair. Pequenos documentos, meu EDC. Ou qualquer objeto. E papeladas que eu vou precisar levar comigo. Ela é do dia a dia. Faz parte do meu EDC. Com esse tipo de mochilinha eu consigo levar duas garrafas d'água. Duas peças de roupa. E qualquer coisa que eu precise levar. Está aqui. Tem um docum aqui. Um bolsinho externo. E é bastante funcional esse tipo de mochila. Também eu já tenho bastante tempo com ela. Quebrou nessa parte aqui. Porque não aguenta muita pressão. Porque eu levo uma garrafa de um litro nesse lado. E com o tempo quebrou. O somatório das minhas mochilas tem equivalente a quatro, a cinco anos de uso com elas. Essas são as minhas mochilas de minhas aventuras de uso dia-a-dia. Urbano ou mato. E apropriamente para acampamento e bushcraft. São essas mochilas que eu aconselho para vocês. Tem outras marcas que apresentam boas qualidades. Mas no momento eu tenho essas aqui. Porque aqui na minha cidade só vende dessas marcas. Aqui a trilha de rumos monopoliza o mercado de mochilas. Mas eu aconselho. São marcas boas. E eu recomendo mochilas de qualidade que eu tenho. E são provas disso. É o meu uso. Ah, guerreiros. Só uma super dica. Caso vocês tenham algum zíper que ficaram emperrado em uma das suas mochilas favoritas. Eu dou uma super dica para vocês. Utilizem óleo de máquina. Como por exemplo essa daqui que eu uso. Para não só lubrificar minhas facas e espadas. Mas também para poder lubrificar os zíper das minhas mochilas. Caso um zíper da minha mochila emperrar. Tem como opção de vocês jogar um pouquinho de gotas de solução de óleo de máquina. Para poderem lubrificar o zíper e destrava-las. Essa é uma super dica que vocês podem levar junto com o seu EDC ou B.O.B. Caso for necessário. Sempre é bom fazer a manutenção de suas mochilas. Sempre utilize óleo de máquina ou qualquer tipo de óleo daqueles que utilizam muito para poder lubrificar são de metais. Também é bom para ser colocado nas mochilas. E se vocês gostaram dessa super dica. Se inscreva no meu canal. Compartilhe e dê aquele like para ajudar na divulgação do meu canal. E eu fui. E aí Foo